Cafofo na Brasília, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Farmacete, farmacete, farmacete Elas descem rebolando em cima do meu cacete Maior tesão, quando eu te vi, maior betão Não existi, na onda eu te chamei pro cantinho Sobe, sobe, balão, desce, desce, princesa Sobe, balão, desce, desce, princesa O Lomba ali da Colômbia, nós vamos bater pra três Sobe, sobe, balão, desce, desce, princesa O Lomba ali da Colômbia, nós vamos bater pra três O Lomba ali da Colômbia, nós vamos bater pra três Maior tesão, quando eu te vi, maior betão Não existi, na onda eu te chamei pro cantinho Na onda eu te chamei pro cantinho Sobe, 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 balão, desce, desce, princesa O Lomba ali da Colômbia, nós vamos bater pra três O Lomba ali da Colômbia, nós vamos bater pra três Dão, 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 dão A joelha se preparar e eu faço um bocadão A joelha se preparar e eu faço um bocadão Cafofo na Brasília, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Maga que pega bolado, preferência que seja de quatro Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Maga que pega bolado, preferência que seja de quatro Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado E manda pra elas E manda pra elas E manda pra elas E manda pra elas E manda pra elas